salve galera beleza tranquilidade bem-vindos ao canal matheus da smr eu sou o matheus lucão galera e hoje vamos trazer pra vocês o famoso tá viralizado nas redes sociais aí o famoso taco de big mac já comeu luca a verdade nem vi então mandei agora tá viralizado todo mundo tá fazendo essa parada que é muito bom e hoje os irmãos mais feio do brasil vai trazer pra vocês no canal matheus da smr é hora bora então bora fazer cimentar também né galera já comprou as coisas já comprei cheguei lá e comprei então olha aqui as coisas da letra da mesa aqui né ó o taco churrasqueira cara vai ficar mais gostoso que o sabor do churrasco né luca porque nós somos insano né mano insano churrasqueira cara vai ficar mais gostoso que o sabor do churrasco né luca porque nós somos insano né mano então bora então a churrasqueira tá acesa aqui ó tá no ponto olha só tá no ponto filé e bora começar então mano bora 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 começar então galera o taco de big mac mano aqui ó tem um quilo e pouco de carne moída que nós vamos fazer né aqui tem os rap dez ó rap dez coloquei tudo aqui na tábua né bora lá você vai pegar um pocotão de carne moída com a mão limpa né mano é óbvio e coloca aqui mano ó entendeu cara aqui né só que eu coloquei muita carne moída muito mesmo vou tirar um pouquinho entendeu eu vou tirar bastante né deixa bastante vai ficar gostoso aí vai apertar bem apertadinho entendeu e olha como é que ficou galera ó ficou insano agora é o seguinte você vai pegar um salzinho grosso vai colocar por cima assim ó ó tá vendo um pouquinho só só um pouquinho só né só um pouquinho só pegar um negocinho assim por cima churrasqueira bem quente né churrasqueira bem pelando de quente vou mostrar pra vocês né calor de 4 graus ui cara 4 centímetros não 4 segundos né ó vai colocar aqui ó vai fazer o mesmo passo com todas cara ó entendeu criação do canal mano ó colocou aqui beleza cuidado para não queimar essa parada aí né mano lembrando lembrando que nós nunca fez mas der errado vamos fazer aqui ó o outro que está a reação de bailar aconteceu outro imprevisto galera vai queimar os taco então vamos fazer o seguinte vamos tirar os taco e vamos assar os hamburguer primeiro né ó os taco lá vamos tirar os taco vou assar os hamburguer primeiro para depois colocar em cima do taco assado também porque o taco é um pão e vai queimar rápido é isso É isso É isso Bora virar galera Vem com nós Que reação de bailar Nossa senhora Beleza Parece que deu errado mas não deu Vai ficar insano Não pode cair Todos os hambúrgueres assados O último aqui Agora é o seguinte Vamos dar aquela Chamusclada Aquela assadinha de leve Vamos lá É só tacar aqui em cima um pouquinho Só para dar um sabor de churrasco também E virar Bora galera, está queimando Bora, bora, bora Eu estou com fome Que lindo Olha a relação de bailar Relação de bailar Tudo está assado Agora vamos fazer o molho do Big Mac Nada mais é que maionese Maionese Ketchup Ketchup E uma talagada de mostarda Ó Isso Só misturar Olha que molho insano Esqueci do cheddar Galera do céu Meu Deus Vamos cortar o hambúrguer na churrasqueira Vamos lá Corta o hambúrguer na churrasqueira Porque nós esquecemos do cheddar Meu Deus do céu Temos aqui cheddar Né galera Temos aqui cheddar Que não pode faltar no taco de Big Mac Vamos lá Colocar duas fatinhas em cada um Pode ser Né Olha só Que insano Bora picar o alfacinho Porque Big Mac sem alface Não é Big Mac Né Luca Não é não Não tem cara do Big Mac Pica 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 Agora é a parte principal galera Bora montar Nosso taco de Big Mac Então vamos lá Taco assadinho Né E Luca Aqui Luca Aqui ó Vou pegar um hambúrguer Que não derreteu Mas tá bom Né Vai sem derreter mesmo Coloca aqui ó Negocinho Coloca um molhinho Por cima o molhinho do Big Mac Também ó Ó Insano mano Que insano cara Alfacinho ó Entendeu Luca Entendeu Deixa assim Dá uma dobradinha Assim ó Olha que beleza Nossa Olha que lindo Ó Nossa E a massa mano ó Só no vídeo Só daqui a pouco Esperem E olha como é que ficou galera Vem Vocês vê mano Mostra Olha que lindo mano E o restante do molho ó Joga por cima Né Joga por cima aqui Porque é gostoso O molho do Big Mac Só faltou o O picas Luca Picas É picas é muito caro né É eu tenho que bater ele no fador Não Picas tem no mercado Mas tá bom E bora comer galera Bora Bora E bora Degustar pra vocês mano Vem relaxar com nós né Bora Mas antes Vamos mandar o salve da galera Quer salve Hashtag Taco de Big Mac Hashtag Taco de Big Mac Bora então Bora Salve Salve Casal bonito Salve Vinicius Victor Tamo junto De Arapongas PR Tamo junto Salve Bernardo E John De Freguesia RJ Salve RJ Salve Neurose Salve Neurose Neurose de Pernambuco Tamo junto Salve Neurose Salve Lucas De Maceió Alagoas Salve Charaluca Salve Charaluca Tamo junto Quer salve Como que é Luca Salve Tacos De Big Mac Galera Sobe a hashtag Pra lá galera Sobe a hashtag Bora comer então Luca Bora E a meta de like é Cinco mil like Em um mês Nossa Isso aqui dá certo É uma meta meio pesada Mas vamos ver se dá certo Deus quiser E bora comer então Bora E ele quer Bora comer então Vamos tirar um tacão Que eu vou tirar um bem do meio Que deve tá recheado mano Vou pegar esse Famoso Esse negócio tá viralizado Na internet Deixa eu pegar Tá bem pegadinha Desmoronado tudo Vou pegar bem certinho Que bom Tá achando que eu não sei pegar Vai ver Vamos acabar daquela foto Aqui ó Coloca o taquinho aqui Pra comer seu rosto Bora comer então Bora Bão? Boa 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 Coisa boa 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 Boa